O autor da proposta, que prorrogou a desoneração, voltou a criticar a medida do governo federal. É uma matéria equivocada, ela reduz benefícios, ela eleva a carga tributária, ela traz insegurança jurídica para quem produz, ela traz angústia para quem trabalha com receio das demissões. E, claro, o governo tem que entender que o melhor caminho para se fazer equilíbrio fiscal não é só por aumento de impostos para tentar aumentar a arrecadação e a receita, fazer também o equilíbrio pela despesa é importante, melhorar a qualidade do gasto, reduzir custos é importante e poderá ser esse o melhor caminho.